O Belga Malinois é uma raça que se tornou cada vez mais popular nos últimos anos. De fato, a raça saltou 23 posições na lista das raças de cães mais populares da América. Olá, aqui é o Thiago. Hoje você vai conhecer as características e habilidades mais poderosas dessa raça que vai te impressionar. Mas antes de eu começar, já deixa aquele like para fortalecer o canal e assista até o final. Junto com o pastor alemão, o Malinois se tornou o padrão ouro para a Força Policial K9. Mas acredite ou não, o Belga Malinois começou a trabalhar com a polícia de Nova York já em 1908. Em uma edição inicial do AKC Gazette, um pequeno trecho mencionava brevemente 5 desses cães belgas sendo importados para a aplicação da lei de Nova York. Durante esse tempo, ninguém na América, muito menos em Nova York, tinha ouvido falar desses cães. A polícia tinha grandes esperanças para esses cães, pois eram mais leves, mais rápidos e mais ágeis do que seus primos alemães, também conhecidos como pastor alemão. Só um recado rápido, se você tem o interesse de treinar e educar seu cachorro, usando as técnicas e truques que mais funciona para destrar cães, acesse o site oficial na descrição e baixe o livro que está impressionando muitos donos de cães. O Malinois belga é a raça de escolha para caçar caçadores de tigres. Outra curiosidade, os cães Malinois belgas são usados para guardar a Casa Branca. Mas em 2017, esses mesmos cães que guardavam o presidente dos Estados Unidos foram enviados para a Índia como um esforço para proteger a vida selvagem e natural de Madhya Pradesh. O grande estado na Índia Central perdeu 30 tigres em 2016 graças aos caçadores ilegais que assolaram a região. Embora, infelizmente, o uso de partes do corpo de tigre em rituais tântricos tenha se tornado uma tendência no estado indiano, o que inevitavelmente levou à caça ilegal e a um aumento nas mortes de tigres. Como resultado, os americanos trouxeram quatro Malinois belgas altamente qualificados e treinados da Marinha dos Estados Unidos. Por muitos meses, esses cães foram treinados para farejar a pele e os ossos de tigres e outros animais selvagens protegidos. Embora existam muitas ótimas opções para rastrear cães, o Malinois é o único com velocidade e resistência capaz de longas perseguições e quedas. O Malinois é o cão mais ativo de acordo com os dados de rastreamento. Se você possui um Malinois, já sabe como esses cães podem ser ativos. Mas você sabia que existem dados reais sugerindo que o Malinois é a raça de cães mais ativa da América? É verdade. De acordo com a Vistre, em uma empresa especializada em GPS e coleiras de rastreamento de atividades, os Malinois venceram quase 100 raças para levar o título de raça mais ativa. Cães Malinois belgas servidos em ambas as guerras mundiais Quando os cães de guerra são mencionados, nenhum é tão prominente quanto o Malinois belga. Eles não são apenas unidades cruciais do moderno exército dos Estados Unidos, mas também serviram nas duas guerras mundiais. Esses cães começaram suas carreiras militares durante a Primeira Guerra Mundial, onde serviram pela primeira vez como cães mensageiros capazes de navegar por zonas de guerra perigosas. A partir daí, evoluíram para assistentes da Cruz Vermelha, onde puxavam carrinhos de ambulância e ajudavam a transportar armas de fogo para militares. E aí galera o que achou do conteúdo? Deixe o seu comentário aqui abaixo na descrição. E não esqueça de deixar o seu like. Até mais e fique com Deus. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto